Fala meus queridos, estamos direto da obra hoje, fazendo aqui algumas modificações, refazendo uma instalação, já deu um trabalhinho, já teve quebralha, o teto também, tivemos problema na caixinha do teto, esse aqui vai ser o nosso novo quadro de distribuição, aqui tinha um antigo, a gente retirou, estamos refazendo, no banheiro também, tivemos que furar o teto lá, furar a laje para poder fazer, então tem muita coisa, os meninos estão fazendo a cobertura lá, o Chucks, o charlão, o material já está disponível aqui no chão, está todo mundo agarrado lá, o James, o dono da obra está quebrando algumas coisinhas para nós ali, mas é, vai ficar legal, é o seguinte, a gente vai ensinar muitas dicas nessa obra, lá em cima também, vamos refazer esse quarto aqui, está abrindo algumas coisas ali, cortando, vai fazer muita coisa legal e a gente vai fazer uma série para vocês aqui no canal, então tem muita coisa legal aqui, o padrão de entrada lá, está pronto, a gente deve fazer um sistema de aterramento, um TT aqui, então vai ter muita coisa massa, então na obra hoje, em breve vai ter vídeo para vocês aqui no canal, valeu? Comenta para mim o que você quer ver dessa obra, é um quadrinho monofásico aí para ficar de dica para vocês, tá? Então comenta o que vocês querem ver aí da obra, valeu? Bom feriado para todos!